O Submarino dos Duendes Vossa Majestade, deixe-me apresentar o novo brinquedo da Fábrica dos Duendes. O Submarino dos Duendes. Ah, sim! Maravilha! E ele flutua? Se ele flutua? Claro que ele flutua! Permita-nos fazer uma demonstração. Não. Escolhemos cuidadosamente este dia para testar o Submarino, já que não há outros barcos no lago. Olá, camarada! É o Barba Vermelha, o Duende Pirata. Yahoo! Terra à vista! Ah, o navio deveria estar inclinado desse jeito? Talvez seja o peso de todo o tesouro. Estou afundando! Abandonar navio! Abandonar navio! Maldição! Meu navio e meu tesouro foram direto para o fundo do mar. Que tristeza. Enfim, como eu dizia, hoje é o dia perfeito para testar o Submarino sem nenhum barco no lago. Mas e o tesouro do Sr. Barba Vermelha? Sim! Meu tesouro! Como vou pegá-lo de volta? Se ao menos tivéssemos um jeito de navegar embaixo d'água para procurá-lo. É, bem pensado. Enfim, voltando ao meu Submarino, ele tem... O Submarino! Podemos usar o Submarino! Legal, Ben! Esperem! O Submarino dos Duendes é um brinquedo. Não é para sair em aventuras. Oh, então ele não anda embaixo d'água? Ele anda, sim. Provavelmente vai afundar que nem uma pedra. Não, não vai, não. Ótimo! Então está resolvido. Capitão Barba Vermelha, nosso Submarino está ao seu dispor. Obrigado, Majestade. Mas... mas... Vou precisar de uma tripulação. Pois não, Capitão Barba Vermelha? Posso ir! E eu? É melhor eu ir também. Qualquer problema, eu posso usar mágica para ajudar. Não, Baba Plum. Não pode haver mágica no Submarino dos Duendes. Porque somos duendes. E duendes não fazem mágica. Isso nós já sabemos. Polly, minha fiel amiga, você terá de esperar aqui. Senhor Duende, guie o Submarino. Pois não. Bem, Holly, vocês dão corta. Pois não, Capitão. O que vou fazer? Ora, e você fica sentadinha só enfeitando minha pequena sereia. Conheço este lago. Já naveguei muito nele. Você é Marujo? Eu fui o Marujo, mas não sou mais. E por que não? O Malvado Barry. Quem é o Malvado Barry? É apenas o maior, o mais colossal e mais gigantesco peixe que o mundo já viu. Ele comeu nove barcos do papai. Você perdeu nove barcos? Pensei que eu fosse o Marujo ruim. Não sou um Marujo ruim. Peço a falta de sorte que o Malvado Barry seja tão grande. E malvado. Mergulhe, por favor, Senhor Duende. Mergulhar, mergulhar, mergulhar. Oh, é tão lindo. Olha. Onde? O que é? É o barco do Barba Vermelha. Pelas barbas de Netuno é verdade. Você a vistou bem. Por um momento achei ter visto o Malvado Barry. Oh, agora posso pegar meu tesouro de volta. Vamos pegar e subir. Eu não gosto aqui de baixo. Eu adorei. Todos os peixes e as flores. E essa grande nuvem submarina. Não existe nuvem submarina, amiguinho. Macacos me mordam. É um peixe. É tão grande. E parece malvado. É o Barry? É ele. É o Malvado Barry. Ele está indo em direção ao barco do Barba Vermelha. Puxa vida. Ele vai devorá-lo. Não. Meu tesouro. Vocês viram isso? Ele engoliu de uma vez, como se fosse uma uva. Oh, mas que pena. Já podemos ir então? Ir embora? Ora, mas ainda não pegamos meu tesouro. Mas agora não podemos fazer mais nada. Nunca pensei que diria isso, mas a Baba Plum tem razão. A menos que queira navegar para o estômago do Barry e pegar seu tesouro de volta, esta aventura está acabada. Tem toda razão, minha panquequinha. Ah, para casa, Sr. Duende. Pois não, Capitão Barba Vermelha. Oh, quem apagou as luzes? Ficou tudo escuro. Onde estamos? Ah, devemos ter entrado numa caverna. O Sr. Duende estava de papo em vez de olhar para onde ia. Eu estava parado. Bem, estamos em um lugar estranho, não tenham dúvida. E eu raspo a minha barba se não estiver acontecendo alguma coisa escamosa. Acenda as luzes, Sr. Duende. Pois não, Capitão. Tem um cheiro de peixe. Que fedor. Onde estamos? Olha, meu navio. Tem outros barcos também. Oh, é o Bunchy. O barco que o malvado Barry comeu no último inverno. Aquele é meu velho barco, Trixie Van. E lá está Fifi. E Miss Pupu. Se todos esses barcos estão dentro do grande e malvado Barry... Então nós devemos estar dentro do malvado Barry. Comi o tubarão, está em razão. Estamos na barriga do grande peixe. Isso explica o fedor. Vejam vocês. Todos esses anos eu tentei pegar o Barry. E agora ele me pegou. E como é que nós vamos sair daqui? Se conseguirmos fazer o malvado Barry abrir a boca... Podemos navegar para fora. Ah, muito esperto, Ben. Só que... Como vamos fazer para que ele abra a boca? Talvez seja a hora de pedir um conselho a alguém. Será que alguém aqui pode atender o celular? Não é meu celular. Também não é o meu. Ah, é o meu. Tinha esquecido. Alô? Ah, olá, Babá Plum. O que foi? Eles têm uma boa notícia e uma má notícia. Qual é a boa notícia? Eles acharam o tesouro. Viva! E qual é a má notícia? Eles foram engolidos por um peixe gigante. O quê? Eles estão bem. Eu vou perguntar. Por acaso o meu submarino está bem? Não está arranhado, está? Escuta, senhora inteligência. Precisamos de ajuda. Como podemos fazer o malvado Barry abrir a boca? Eu suponho que alguém precisa falar com o peixe. A Babá Plum sabe falar peixes. Ah, Babá Plum, você pode contar uma piada para o peixe e fazê-lo dar uma risada. É uma ideia. Uma ideia muito boba, mas é uma ideia. Qual é o plano? Eu vou contar uma piada para o malvado Barry para fazê-lo rir. Que bobagem inútil! Foi ideia do duende ancião sábio. É brilhante. Todos de volta para o submarino. Preparar para zarpar. Qual será uma boa piada de peixe? Já sei! Funcionou? Eu não sei. Talvez não tenha entendido. Alguma coisa está acontecendo. Acho que ele gostou da piada. Força total à frente! Pois não, capitão! Conseguimos! O duende pirata Barba Vermelha e sua tripulação voltaram. É um triunfo! Viva! 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 Então vocês pegaram o tesouro? Não! Pegou o seu barco? Não! Então, de que forma essa viagem foi um triunfo? Bem, não estamos dentro do grande peixe. Nesse caso, meus parabéns! É uma pena o tesouro estar perdido. Não está perdido. Eu sei onde ele está e ninguém nunca irá achá-lo na barriga do malvado Barry. É verdade! Claro que sim, meu docinho de mamão verde! Baba Plum, qual foi a piada que você contou ao malvado Barry? Foi onde os peixes guardam seu dinheiro. Não sabemos onde os peixes guardam seu dinheiro. No banco de areia. Oh! Não é muito engraçada? Eu sei. É uma piada meio sem graça. Mas é que os peixes acham graça em coisas bobíssimas. Eles têm cérebros bem pequenos. Onde é que os peixes guardam seu dinheiro? Ah, já entendi. Guardam no banco de areia. Ah, é brilhante! O Príncipe Sapo Olá, Senhora Duende! Olá, Princesa Holly! O Ben pode sair para brincar? Parece que ele já está descendo. Oi, Ben! Oi, Holly! Vamos brincar de príncipes e princesas? Vamos! Eu posso ser a princesa, porque eu sou uma princesa. E eu posso ser o príncipe. Tá. Eu vou transformá-lo num príncipe com a mágica. Não dá para fingirmos que eu sou um príncipe? Não! Com mágica é muito melhor. Abra a casob de... Ah, acho que transformei o Ben num sapo. Ah, eu sempre acabo confundindo sapos com príncipes. Ben, se você puder me ouvir, coacha. Ótimo, eu vou buscar ajuda. Espere aqui. Depressa, Baba Plum! Venha rápido! Eu transformei o Ben num sapo! Ah, ótimo! Está treinando sua mágica. Não, não, não! Foi um acidente! O Ben não está nada feliz sendo um sapo. Os sapos não são felizes. Será que pode me ajudar a transformar o Ben nele mesmo outra vez? Tudo bem, agora acalme-se. Vou pegar minha varinha enquanto você fica com o Ben. Tá legal! Olhe, cuidado para ele não saltar! Os sapos fazem isso! Essa não! O Ben sumiu! Agora eu nunca encontrarei o Ben e ele vai ser sapo para sempre. Oi, Holly! Olá, Violet. O que houve? É que eu transformei o Ben num sapo e ele sumiu pulando por aí. Ele deve estar no lago. É onde os sapos moram. É claro! Vamos! Vamos até lá procurá-lo! Holly, olha! Estou vendo! Esse deve ser o Ben! Olá, Ben! Eu soube que você foi desobediente e foi transformado em sapo. Você devia ter me esperado como eu pedi a você! É! Pobre Holly ficou muito preocupada. Vai, Violet. Eu acho que esse sapo não é o Ben. Pra mim, aquele se parece mais com ele. E aquele ali também se parece. Ai, são todos iguais. Nunca encontraremos o Ben. Olha, um deles está usando chapéu. O Ben usa chapéu? Hum, eu acho que sim. Holly, você não sabe? Ele é seu melhor amigo. Isso! Ele usa chapéu sim. Oi, Ben. Se for você mesmo, coache agora. Finalmente! Você não faz ideia do que nós passamos pra encontrar você. Olha, Ben, não se preocupe. A Babá Plum já vai chegar aqui e ela sabe o feitiço pra trazer você de volta. Nós não precisamos da Babá Plum. Eu conheço um monte de feitiços. Hum, vai, Violet. Eu acho que nós devíamos esperar a Babá. Não, não, não. Eu vou te mostrar. Transformar sapos de volta em duendes é muito fácil. Veja só. Zab de Zé, transforme-se agora no que você é. Viu? Eu disse que a consegui. Muito bem, Violet. Oh, isso foi horrível. Eu fui transformado num sapo e comi moscas. Oh, acho que o nosso feitiço não funcionou tão bem assim. Oh, Ben se transformou num pássaro. Não era pra isso acontecer. Agora nós nunca, nunca o encontraremos. Oh. Oi, Holly. Oi, Violet. Olá, Barnaby. Vocês viram o Ben? Eu quero jogar futebol com ele. Ah, eu acho que não vai dar pra você jogar futebol com um pássaro. Pássaro? É, a Violet transformou o Ben num pássaro. Você o transformou num sapo antes. Bom, ele agora está voando. E nunca mais vamos encontrar ele. Puxa vida. É muito chato. Hum. Os pássaros vivem nas árvores. Então, temos que procurá-lo nas árvores. Estranho. Um daqueles pássaros está usando chapéu. É o Ben. Ben, mas aquele ninho está muito alto. E nós não podemos voar tão alto assim. Então, ainda bem que eu estou aqui. Os duendes são bons escaladores. E eu sou um duende. Ben, é você mesmo? Agora é fácil. Vem comigo. Não voe. Viva! Agora é fácil. Só temos que transformar o Ben em Ben novamente. Eu tive uma ideia muito boa. E se nós duas fizermos o feitiço juntas? Legal. Vai ser divertido. Abra cá, Zabu-Bim! Ah, isso foi horrível. Eu fui transformada em um passarinho e comi minhocas. Violet, acho que o nosso feitiço não funcionou direito. Ah, o Ben se transformou em um coelho. Ah, agora ele vai saltar por aí e teremos que procurá-lo de novo. Eu não acredito nisso. Ai, não estamos num bom dia. E quanto ao pobre Ben? Meu Deus, Holly! Procurei por você em todos os lugares. Desculpe, Baba Plum. Mas o Ben ainda está perdido e nós temos que continuar a procurá-lo. Entendo. Então, onde está o sapo que precisa ser transformado no Ben? Ah, ali. Mas é um coelho. O Ben foi um sapo. Depois um pássaro. E agora, olha só, ele foi transformado num coelho. Nós tentamos de tudo com ele. Estão vendo? Isso prova que vocês duas precisam treinar mais mágica. Sim, Baba Plum. Fadas da idade de vocês só conseguem fazer feitiços simples. Sim, Baba Plum. Observem e aprendam. Quando transformaram o Ben em um sapo, Abra-ca-zabedi. Não deviam tê-lo transformado em pássaro. Zabadi. E muito menos em um coelho. Abra-ca-zabedi. Não, desde o começo, vocês deviam tê-lo transformado em Ben. Abra-ca-zabedi-zabedi-zé. Viva! Ufa! Estou feliz que tenha acabado. Viram, meninas? É fácil. Qualquer um pode fazer isso. Tá legal. Posso tentar novamente? Não. Se qualquer um pode fazer isso, eu quero tentar. Ah, tá legal. Holly, empreste a varinha a ele. Mas... Mas... Os duendes não fazem mágica. Eu gostaria de tentar fazer mágica só uma vez, por favor. Este é o espírito, Ben. Ah, em sapas. Abra-ca-zabedi. Ufa! Por um momento, eu achei que o Ben ia nos transformar em sapas. Abra-ca-zabedi. Ah, não. Puxa, foi mal. Os duendes não fazem mágica. Hum... Talvez você só precise de uma pequena ajudinha mágica. Trica-trica-trica. Que esse jovem duende faça mágica. Pronto. Tente de novo, Ben. Ei, sapas. Abra-ca-zabedi. Ei, funcionou. Ei, pássaros. Zabedi-zer. Agora, hein, coelhos. Abra-ca-zabedi. Pronto. Terminado. Ótimo, Ben. Mas você não esqueceu de nada? Ah, o quê? Tem que transformá-las em meninas de novo. É? Ah, está bem, então. Abra-ca-zabedi-zabedi-zum. Meus parabéns. Vocês duas entenderam? Ah, sim, babá. Eu acho que sim. Ótimo. Alguém mais quer tentar? Sim, por favor. Posso tentar? Não! Que tal uma partida de futebol? Sim! Futebol! E as regras são essas. Nada de mágica. Está bem. É? Eu acho que já tivemos muita mágica por hoje. A aula de ciências. Vamos conferir se estão todas aqui. Holly, Violet, Rosie e Strawberry. Ótimo. Agora deem as mãos, porque não quero perder ninguém na floresta. Babá Plum, temos que ter aula de ciências todo dia. É chato. É. A gente só fica aprendendo nomes de árvores. E de cogumelos. E de sapos. Ora, ora, meninas. Toda fada jovem precisa saber os nomes de árvores e cogumelos. E sapos? E sapos. Logo à frente, temos um belo exemplar de uma Artemisia. Ben, Barnaby, Jake e Lizzie. Ótimo. Hoje vamos ter aula de ciências naturais. Sigam-me. Com licença, doente ancião sábio. Por que temos que ter aula de ciências naturais? Porque, Ben, é importante que todo jovem duende aprenda sobre a natureza. Quem sabe me dizer o que é isto? É algum tipo de planta? Um Cardus Crispus é a resposta correta. Qual é o nome desta flor? Parece que encontramos com os duendes. Bom dia, Babá Plum. Bom dia, duende ancião sábio. Oi, Ben. Oi, Holly. Estamos tendo aula de ciências. Nós também. Vamos nos juntar. Sim. Não sei se é uma boa ideia. Exatamente. As aulas de ciências de fadas e duendes são muito, muito diferentes. Estamos aprendendo nomes de plantas e coisas. Nós também. Por favor, Babá Plum. Podemos fazer uma turma grande. Por favor, senhor duende ancião sábio. Está bem. Acho que posso dar conta de mais algumas crianças. O quê? Duende ancião sábio, você não precisa ficar aqui. Mas... mas... Pode vir buscar seus alunos quando a minha aula acabar. Certamente há um nome bonitinho de fada para essa planta. Porém, a minha turma identificou muito corretamente como um cardos crispus. Ah, não é um agrião cabeludo? Ah, interessante. Ou erva do brejo. Vocês dois sabem nomes engraçados de plantas. Então, os dois deviam dar a aula. Hum, com uma condição. Sem mágica. Eu estou dando aula de ciências hoje, não aula de mágica. Então, está decidido. Vamos lá! Oba! Olha! Ah, uma bolota. Então, no que é que uma bolota se transforma? A resposta é num carvalho. Eu perguntei para as crianças. Eu sei, eu sei. Mas um carvalho não é a resposta correta. O que o Duende Ancião Sábio está querendo dizer é que esta pequena bolota vai se transformar num enorme carvalho. Oxa! Legal! Podemos ver crescer agora? Vai levar anos e anos para ela virar uma árvore. Oh! Mas podemos dar uma ajudinha mágica. Baba Plum. Nós combinamos sem mágica. Mas olhe as carinhas tristes das crianças. Elas adorariam ver uma bolota virar uma árvore. Não. Por favor, Baba Plum. Faça a bolota virar uma árvore. É! Por favor, Baba Plum. Eu adoraria. Só depende do Duende Ancião Sábio. Por favor, Duende Ancião Sábio. Ah, então está bem. Vou fazer um pequeno feitiço. Para trás, crianças. Apenas uma pequena árvore, por favor. Tá, tá. Raios e tropões. Vento, apareça. Pequena bolota, cresça, cresça, cresça. Puxa! Puxa! Baba Plum. Essa é a sua ideia de uma pequena árvore? Ah, está grande, não está. Mas posso diminuir facilmente. Não, não. Está bem assim. Vamos continuar. A seguir, cogumelos. Que bom! Cogumelos. Quem sabe me dizer o que é isso? Com cogumelo venenoso. Ah, sim. Correto. Olha, vocês nunca devem comer cogumelo venenoso. Isso deixaria vocês muito... O que o Duende Ancião Sábio está tentando dizer é que vocês nunca devem comer cogumelo venenoso. Isso deixaria vocês muito doentes. De fato. Então, nunca mesmo comam cogumelo venenoso. Sim, Duende Ancião Sábio. E imagino que o Duende Ancião Sábio gostaria de sentar nele. O quê? Duendes adoram sentar em cogumelos venenosos. Senhorita, acho que perceberá que os gnomos é que sentam em cogumelos. Duendes, gnomos, tanto faz. Você jamais verá um duende sentado num cogumelo. Olá, pessoal. Olá, pai. Olá, senhor Duende. Olá, Holly. Vejo que acharam meu local de leitura especial. Ah, ele fica bem iluminado a esta hora do dia. Ah, sim. Aqui nós temos um cogumelo venenoso. Com um duende em cima. Ah, sim. Com um duende em cima. Ele parece muito feliz. Certo. Vamos continuar. Sim. Temos tempo para a última coisa. Adeus, senhor Duende. Adeus. O que vocês acham que é a última coisa? Aposto que são sapos. A babá sempre nos mostra sapos. É, vai ser sapo. Quem adivinha o que vamos ver agora? Ai, sapos. Isso. Vamos estudar sapos. Não tem nenhum sapo aqui. Nenhum sapo. Puxa, que frustrante. Podemos ir para casa agora? Isso não é problema. Vou transformar um de nós em sapo. Alguém se candidata, por favor? Vamos lá. Quem quer ser um sapo? Minha nossa, mas que bando de medrosos. Vou ter que fazer eu mesma. Zig-zag-zapo, me transforma em sapo. Puxa! Um sapo comum. Vejam como ele é pegajoso. Ah! E como ele é fedido. E que barulho engraçado ele faz. Bem, isto encerra a aula de ciências de hoje de forma muito satisfatória. Baba Plum, pode voltar ao normal agora. Eu acho que a Baba Plum não pode voltar ao normal de novo. Ela não consegue pegar a varinha. Ah, que pena. Bom, como dever de casa... Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como um sapo? Não podemos? Ah, suponho que não. Que fada quer transformá-la de volta? Eu, eu, eu! Pois bem. Holly, faça seu melhor. Ah, ah... Não sei ao certo que feitiço usar. Aposto que a Baba Plum ia querer que você tentasse de qualquer forma. Certo. Eu vou tentar esse. Abracadabra... Ah, de sapo pra fada. Ah, funcionou. Obrigada, Holly. Ops, desculpe, Baba Plum. Você fez muito bem, Holly. Mas balançou sua varinha forte demais. Abracadabra... De sapo pra fada. Viva! Viram, crianças? Basta controlar a varinha. Sim, Baba Plum. Fascinante, senhorita Plum. Mas se pudermos voltar à aula de ciências por um instante... É, crianças. O que o Duende Ancião Sábio está querendo dizer é que... E isso encerra a aula de ciências naturais de hoje. De hoje. Essa foi a melhor aula de ciências até hoje. Obrigado, Strawberry. Foi super, hiper legal. Obrigada, Barnaby. Então, de agora em diante, a Baba Plum e o Duende Ancião Sábio sempre nos darão aula de ciências juntos. É... Tudo bem. Oh, já que insistem... Oba! É... Ou... ... A CIDADE NO BRASIL